Música Galera, antes do vídeo estar começando Esse vídeo foi gravado antes do vídeo do Thor que eu postei, beleza? Então por esse motivo ele vai estar sem alguns plugins Como o Polícia Smart Rádio, essas coisas, beleza? Vai ter esse vídeo da Força Tática e um da Polícia Civil Que ainda não estavam com os plugins atualizados, beleza? Então é isso aí, só vim mesmo antes do vídeo começar Pra dar esse aviso pra vocês E é nóis, valeu, falou, bom vídeo a todos Não esqueça de estar deixando o like e se inscrever no canal, é nóis Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos hoje no GTA V E hoje nós vamos patrulhar com a Força Tática, galera E tinha uma galera aí pedindo pra mim Parar um pouco de trazer vídeo de Trailblazer Então hoje nós estamos de SW4, beleza? Hoje nós vamos de SW4 aí Vamos lá iniciar essa patrulha Opa, já tem um tiro disparado Oxi, pra que isso? Bora lá Que eu sempre vejo os comentários aí da galera, né? Inclusive Tô pra pegar uma Trailblazer nova Mas acho que vai demorar um pouquinho pra sair vídeo com ela Que eu acho que a galera enjoou de Trailblazer Aí também pediram pra mim como eu sou rodinha É só usar a pistola Mas aí eu peguei uma 12 Que aí qualquer coisa nós simula que nós foi na viatura e pegou a 12 Beleza? Pra ficar um negócio assim mais legal Já tem uma viatura aqui, ó Não, não, se tiver aqui Opa Ah, o carinha pegou Opa E aqui não é o que eu tô há, né? O que é? Não! Cadê? O calejeiro em cima. Cara, esse cara está estranho. Tem que olhar em cima. Ali não é entrável. Perdoe o que você está fazendo. Eu realmente não preciso disso. Espera aí. Aqui. Vamos pegar... A ele dele e aproveitar, galera. Eu instalei o... Esse negócio aqui. Ah, achei que era alguma... Alguma coisa... E é o Z? Olha o Z. Vai. Já perdeu, já. Ué, ué. Ué, 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 ué. O que aconteceu aqui? Vixe, o policial está doido. Todo mundo doendo para ele. Ué. Meu Deus, peraí, já voltamos Voltei, galera, é só dar um TP que o carinha desbuga E agora o maluco lá sumiu Pô, vamo ali Código 3, cara Vai, 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 entra Eu preciso de um pouco de backup, cara Vem em cima aqui Subi Parou, parou, parou Já eu tirei esse fuzil daqui Galera, pode ir, pode ir Um a menos, hein, galera Vamos ver aqui O G Isso Beleza Vamos chamar o IML aqui O IML tá subindo já Esqueci de colocar uns mods de sangue Fica mais daorinha Extreme Blood Beleza Recolhi a arma antes da hora Deixa eu remover esse fuzil Aqui, galera, ó Ela é a carabinha, eu acho Aí, beleza Aí, só tamo com a doce Só que parece que quando eu tô entrando dentro da viatura Ele tá Tá pegando Tô quase pensando em instalar o Stop the Pad É, agora que você chegou? A milhão, hein Os caras estão vindo a ocorrência lá mesmo. O maluco já foi de base. Vamos lá, vamos continuar a patrulha aí. Vamos ver alguém suspeito. Pegou a espécie que caiu em. Viboi, diretora do Garra aqui. Nós vamos fazer um videozão com ela. Não vou subir aqui não. Eu vou te tirar. Vamos lá, deixa eu abordar esse carro aqui. Ah, mano, por que esses caras freiam desse jeito, velho? Me dá uma raiva Tenho que aprender a apertar a tab pra vir escolher a arma mais rápido Eu fico rodando a bolinha do mouse e dar um trampo da bexiga Peguei a primeira dúvida Vamos checar que é ela Charles checau um tal de... Eita, tem três pessoas dentro do carro Vamos checar aqui pra ver Aí, Taylor é ela Então, Charlie, eu acho que era Deve ser a outra e vamos checar essa daqui Nossa, bem mais rápido, hein, galera Valeu aí o... E a Kate Valeu aí o... Ai, deixa eu lembrar de novo Beleza, todo mundo tá... Tá válido aqui que eu esqueci o nome dele Ele sempre tá lá dando umas dicas pra mim lá Na minha página O... O... O Henrique Souza Henrique Souza Beleza Agora vamos checar o emplacamento desse carro Adianta muito, cara, na hora da abordagem Ó, igual aqui, ó Aperto C e já vou checar a placa do veículo Olha lá Beleza, tá tudo checado É, e aí agora? Fiquei bugado aqui Aí, beleza Nossa Adianta muito, cara O patrulhamento Por que você parou aí, velho? Nossa, o clima mudou do nada, né? Vamos ver se eu tô disponível aqui pra ocorrência Opa, F3 No M aqui Tá, estamos disponíveis Opa O louco Caramba Pior que o maluco ali, ó Tá dirigindo loucão Aí, tá indo lá pro rumo da gang Aaaaaah Que isso? Nossa, a viatura passou por ali Não deu nada Não deu nada Parece que tem cara em cima Eu tô ouvindo o Chico E aí, tá indo lá pro rumo da gang Os caras fechou a via O caminhão Atrapalhar a chegada da polícia Vamos Deixa eu ver uma IML aqui Bastante corpo Um, dois, três, quatro, cinco corpos Mas Mas Segundo o mapa Tinha corpo lá em cima E aí 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 Nossa O águia chegou Um nós vai perder um deles Os caras estão atirando um racha Pra quem gosta de ação Nesse patrulhamento O que não está faltando Vou colocar o farol alto aqui Atropelou os caras do IML ainda Vamos lá Um escapou Ó, saiu legal aquele ali Peguei um apoio aqui Tá lá na frente, ó Fechou, fechou Nossa O águia está bem em cima aqui Bem em cima da minha viatura Nossa Deixa eles fazerem isso Eu não vou não Estragar minha viatura Aí ferrou, hein Ficou no meio da placa Nossa, mas é ruim Olha Ruim de volante Que só ele Caramba, a viatura lá saiu Tá vindo Bora, 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 bora Vamos lá Vamos lá, galera Acompanhamento Acompanhamento Bom, bugou lá, hein Vou livrar a via aqui, galera, rapidão Deixa eu desligar essa sirene O bicho vai arrancar a porta igual comigo, quer ver? Aproveitar aqui e checar esse carro aqui Vamos chamar o guincho aqui que nós temos um De ocorrência já Esparou o alarme ali de uma loja O guincho já tá ali Vamos lá Não, maluco, tá correndo até agora Galera, bastante gente me pergunta o que eu uso pra luz ficar assim Ó, é o Radiance, beleza? Tá no site LSPD, ó Digita no Google aí, Radiance LSPDFR Que vocês já vão achar E ele tem três modos de luz aí Forte, fraco e médio E a NB é a Redux Beleza? E essa luzinha de trás pra não piscar é Tile Light Uma coisa assim Só escrever em inglês aí é Luz Traseira não piscar LSPDFR Já deve aparecer também Porque aí você escreve em inglês Usar o Google Tradutor aí E reger Ai, caramba A criatura Ela Devagarzinho Você dá um toque Ela vira bastante pra frente Faleto bem aqui na frente Melhor desligar isso aqui E na manha assim, ó Que aí os carros não vai querer ficar saindo da frente Entendeu? 4KM Jogou pra nós A ocorrência de 4KM Chega lá Os caras já roubou tudo Ela meia aqui, ó Entre uma faixa e a outra Essa curva é perigosa Daqui se você não segurar Você Vai parar lá no Debaixo ali, ó Da ponte Tô Daqui também É arriscado ZIL 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 Agora estamos chegando, galera Ei, desculpa! Beleza Bicho, é no banco, é no banco Aí, agora eu vou vim aqui, ó Fidecampner tá vindo aqui no porta-mada VTR Vamos pegar 12 pra nós Beleza Conversar com E a porta não abre Vamos ver se eu mandar ela vim pra fora E agora, galera Quem vai tirar essa mulher daqui, mandou eu prender ela Mas a porta não abre Agora ferrou, hein Ah, mano Que merda, galera Como que eu É blindado aqui, ó É o banco E agora? Será que não tem nenhum lugar pra nós entrar? Não tem, né? Só aqui mesmo Nem circula aí E aí não, ó É Mas acho que não vai dar pra tirar ela É, galera Tive que dar um end ali, ó Aí, como eu programei aqui no... O botão de cortar o vídeo no end Aí, automaticamente... É... Cortou o vídeo Mas a mulher ficou ali, ó Que agora não tem como ela sair E nem eu prender ela Meus parceiros ficou aqui Aqui, ó Eles... Mas, bom, galera Eu vou finaliz... Eita... Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esqueça de deixar o like E tá se inscrevendo no canal, beleza, galera Valeu, falou Abraço E fui!